Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. O assunto de hoje é Jesus é a videira e nós somos os ramos. Quanta beleza nas palavras de Jesus colhidas em João e proclamadas na liturgia do próximo domingo. Quer você ser útil ao mundo inteiro? Quer ver felizes todos os que vivem ao seu redor? Então ouças. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo, queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. O que significa permanecer em Jesus? Para você permanecer em Jesus, primeiro, converta-se a Ele. Entregando-se a Ele, fazendo toda a sua vontade. Depois, revista-se de Jesus, de tal modo que vendo o que você faz, todos vejam Jesus em você. De tal modo que todos, sentindo a sua presença, sintam a presença de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia.